Saudações pessoal, sou o Gustavo e bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, vocês se lembram que há muito tempo atrás eu fiz aí um vídeo fazendo um unboxing do Huawei P30 Pro? Pois bem, hoje eu estou aqui com o Huawei P30 Lite, a versão básica da série P30, que veio para o Brasil ao lado do modelo Pro, não veio o P30 tradicional. Essa unidade aqui foi cedida pela Huawei do Brasil, um agradecimento especial à marca, assessora de empresa marca que disponibilizou esse modelo. Por se tratar de um aparelho que é o aparelho para testes, a caixa dele pode não conter todos os conteúdos ou os mesmos conteúdos do modelo que está sendo vendido no Brasil, principalmente o carregador que eu acredito que aqui é diferente. A gente pode também não encontrar, eu acho que os manuais dele aqui. Não sei, vamos abrir a caixa aqui, tá? A caixa é idêntica, é praticamente idêntica à caixa que a gente viu lá no P30 Pro, né? A gente vê aqui que esse é um modelo na cor azul, 4GB de RAM e 128GB de espaço de armazenamento e claro aqui, né? Not for sale, ou seja, não é para vender, tá? Então vamos abrir ele aqui. Esse aqui é um telefone com o processador Kirin 710, um dos últimos aparelhos da Huawei a possuir esse chipset, que já é um chipset um pouco antigo já, né? E esse aqui vem com ele. Então aqui a gente tem o modelo na cor azul, que é um azul lindíssimo. Olha só esse tom de gradiente, começa em azul claro, termina em roxo aqui, que é muito, muito bonito. Olha esses efeitos de luz aqui que realmente são bem bonitos. Já a gente continua falando sobre ele. Aqui, a primeira mudança que eu acho que a gente vai perceber, só veio a chavinha para extração do chip. Se você for comprar o modelo, aqui no Brasil, provavelmente vai vir, eu acredito que vai vir uma capa aqui, né? Acredito, porque essa caixa aqui é bem grande, né? Para caber só manuais de instrução, então eu acredito que vai vir uma capa aqui, eu não tenho certeza. O que mais? Temos aqui um cabo de conexão USB-A para USB-C, certo? Um cabinho USB-C. Outra alteração, esse daqui é um carregador de tomada, provavelmente no padrão chinês, né? Eu acho que é o chinês e o norte-americano. Então a gente vê aqui que ele é um carregador de 5V 2A, ou 9V 2A, tá? Ele é um carregador Fast Charger, né? Quick Charge, de 18 watts, tá certo? E aqui é a conexão USB-A para você poder conectar. Deixa eu ver desse lado aqui. Nada. Temos um fone de ouvido aqui. Deixa eu tirar ele aqui, porque eu estou bem curioso para ver esse fone de ouvido para lá. Vem a verdade para vocês. Eu quero ver como é que eu vou guardar ele de volta. Vamos lá. Então temos aqui um fone de ouvido bem simples, no formato chuveirinho. Poxa vida, cara. Que decepcionante. Fone de ouvido no formato chuveirinho. P2, né? E não tem muitos controles no fone. É só, provavelmente, o botão para você dar play e pause, ou então de atender a chamada ou recusar a chamada. Deixa eu até guardar ele aqui de volta. Depois eu vou fazer um teste com ele. Mas o fato de ser um fone chuveirinho já me deixou um pouquinho triste, hein? Falar bem a verdade para vocês. Eu esperava um foninho aí, pelo menos um intra-auricular. Pode não ser o mesmo que vem na caixa do P30 Pro, que eu sei que é um fone poderoso. Que a galera elogia muito o fone do P30 Pro. Mas, enfim, né? Temos aqui o P30 Lite. Eu vou ligar ele, configurar ele e eu já volto. Ok? Eu já liguei, eu já configurei, instalei diversos aplicativos nele aqui. Já fiz várias coisas nele, pode ver. Estamos aqui com a EMUI 9, se não me engano. Essa daqui é a nona. Vamos dar só uma olhadinha aqui, sistema. Sobre o telefone. Temos aqui a EMUI 9.0. Vamos lá, 9.0.20. E tem o recurso GPU Turbo, que foi oficializado, salvo engano, no ano passado. Ou no começo desse ano, não tenho certeza agora. Temos aqui uma tela de resolução Full HD. 128 GB de memória interna, 4 GB de RAM, KID 710. E o pacote é o de fevereiro de 2019. Deixa eu só desligar aqui a nossa internet, né? Para não receber mais notificação. Vamos lá. Então, por se tratar da EMUI, saiba que ela é um pouco inspirada, ou bastante inspirada no iOS, como você quiser interpretar. Você pode ver aqui que o menu é um menu simples, um menu de configurações bem simples. Ele tem esquema de gestos, você arrasta para os lados aqui e ele volta. Por exemplo, estou aqui nessa página, se eu arrastar aqui, ele volta. Estou aqui nessa página, se eu arrastar aqui, ele também volta. Certo? Se eu arrastar de baixo para cima, ele vai para a tela inicial. Se eu arrastar e segurar, eu tenho acesso aqui aos aplicativos recentes. Lembrando que isso aqui pode ser desabilitado, você pode usar os botões padrão. Deixa eu só lembrar onde é que eu achei esse negócio, eu já até esqueci já. Enfim, dá para você desligar e deixar os botões tradicionais, tá? Navegação no sistema, aqui. Três teclas, certo? Você pode usar os botões normalmente. Mas, eu vou ser bem sincero, eu prefiro os gestos para navegação, os mesmos gestos que nós temos na MIUI, né? E eu prefiro esse tipo de gestos. É o mesmo gesto também que a gente encontra no Android 10 Stock, né? O Android 10 padrão, que foi revelado pelo Google em agosto. Certo? Temos aqui, então, vários aplicativos. Todos eles estão nessa tela inicial aqui, não existe uma gaveta de apps. Se você puxar aqui para cima, nada acontece. Mas, se você puxar para baixo, você tem essa opção de pesquisar por aplicativos e sugestões de aplicativos. Ok? E aqui, a maioria dos aplicativos que são da Huawei, né? Então, vamos lá. O que é da Huawei aqui e o que é do Google? Esses daqui são os do Google, certo? Então, temos o padrão, Play Store, Chrome e Messenger, né? Mensagens. Então, temos gerenciador de telefone, temas, música, vídeo, galeria. Aplicativo de gerenciamento de arquivos. O Health. Relógio, né? Para alarmes. Calendário, e-mail, notas, dicas. Modo festa, esse daqui é legal. Modo festa, você coloca outro P30 ou outro celular que tenha compatibilidade com o modo festa. E os dois tocam simultaneamente a mesma música, por exemplo. Ferramentas, aqui a gente tem outros aplicativos. Então, contatos, meteorologia, ok, 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 ok. Fone clone, mas o que me incomoda é esse espelho. Eu não sei para que eles têm um aplicativo de espelho, cara. Não precisava. Mas, enfim. A minha interface aqui, ela não tem uma curvinha de aprendizado, porque ela é um pouco diferente e tal. Do que a gente está acostumado, né? Pode ver aqui, ó. Ela é um pouquinho. Ela lembra bastante o Android no geral, mas ela tem umas customizaçõezinhas que fazem elas ser um pouco diferente. E aqui nós temos, deixa eu puxar aqui a caixa. Nós temos aqui a interface de câmera, tá certo? Então, modo retrato, modo noite, não sei o que, vídeo, mais, não sei o que e tal. Aqui, esse mais aqui, ó, tem várias opções. Várias opções mesmo. Mas vamos ver aqui a câmera, rapidinho. E pode ver que a gente tem a opção de trocar para a câmera wide angle, né? Ele tem uma câmera wide angle. São três câmeras na parte traseira. Um sensor principal, que eu acredito que seja esse aqui de baixo. O sensor secundário, que é esse aqui de cima, que é o de ângulo aberto. E o sensor terciário, que é esse cara aqui. Ele é somente para o modo retrato. Tá certo? Então, não tem muito que eu possa mostrar aqui para vocês. Até porque eu quero deixar umas surpresas para análise. Tá legal? Então, deixa eu fechar aqui. Tudo bonitinho. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Para a gente poder conversar sobre isso. Acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha na câmera frontal dele. Pera aí. Nossa. Percebo aqui, claramente, ele tem uma tendência. O meu cabelo está todo bagunçado, gente. Ignora, tá? Ele tem uma tendência bem forte de esbranquiçar a foto. Esbranquiçar a foto. Eu vou fazer mais testes com isso, tá? E da câmera traseira? Vamos dar uma olhadinha aqui na câmera traseira. Vira aí. Então, a câmera traseira aqui. Mate uma foto da caixa. Nada mal para uma foto próxima, né? Só está um pouquinho escura. Eu vou continuar fazendo mais testes aí para ver. Para ver o que a gente consegue tirar do modelo, né? A série P30. Os modelos da linha P e da linha Mate, eles são famosos por terem boa qualidade de foto, né? Então, vamos ver se isso se mantém aqui com o P30 Lite. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Nos vemos em breve. Valeu. Tchau, tchau.